Me desprezar Tenho esperança que um dia tu irás me compreender E tudo isso que me faz um dia irás arretender Teu coração aventureiro algum dia cansará Amor sincero igual o meu tu nunca mais encontrarás Pois sempre te amei e o meu maior desejo É te abraçar e adormecer com a ternura dos teus beijos Me desprezar e me magoar é teu maior prazer eu sei Mas mesmo sendo desprezado de te amar não deixarei Tenho esperança que um dia tu irás me compreender E tudo isso que me faz um dia irás arrepender Teu coração aventureiro algum dia cansará Amor sincero igual o meu tu nunca mais encontrarás Pois sempre te amei e o meu maior desejo É te abraçar e adormecer com a ternura dos teus beijos É te abraçar e adormecer com a ternura dos teus beijos Música 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 Música